Vamos para a praia? Tem muita gente planejando isso para aproveitar aí o feriado prolongado. Alcobarce e Prado estão entre os principais destinos da Costa das Baleias. Estamos no extremo sul da Bahia, aí quando chega no final de semana, que a gente acorda, vê um sol maravilhoso desse brilhando no céu. Dá uma vontade de ir na praia, né? Pois é, aqui no extremo sul da Bahia tem um litoral extenso com belíssimas praias. A gente veio até Alcobaça pra mostrar pra vocês como é que tá o movimento aí nesse início de outubro. Em Alcobaça, na Praia do Centro, clima convidativo para se banhar no mar de águas frescas. A tranquilidade impera nessa época, bom para quem quer curtir a calmaria. Em Prado mesmo com a ressaca, a praia é uma boa opção de final de semana. Tiago veio de Belo Horizonte com a família. Aliás, essa é a trajetória dele há mais de 35 anos. Diz que veio nessa época exatamente pela tranquilidade, porque no verão o movimento é bem maior. Realmente a gente vem mais em verão, né? Dessa vez nós viemos agora fora de temporada justamente pra descansar um pouco. Você pode ver que a praia tá um pouco vazia, tá uma época melhor pra poder descansar. A cidade é maravilhosa, assim. É, o movimento em Prado e região trazendo turistas, capixabas e mineiros começa mesmo no final de novembro, início de dezembro. Mas o ápice será em dezembro e janeiro por conta das férias. Mas pode ter certeza que janeiro, fevereiro, vou estar aqui de volta também. Nem precisa esperar janeiro, fevereiro não. Esse final de semana agora com o feriadão aí já vai estar lotado com certeza as cidades aqui do extremo sul. E aí